Gente, vim trazer aqui pra vocês um filme muito perturbador de 2018, que ele tá presente, eu acho, em todas as listas de filmes perturbadores. E quem gosta desse cinema, assim, mais gore, mais extremo, vai gostar desse filme. E ele toca em detalhes bem intensos, assim, bem chocante. É um filme de 2008, que é o Martyrs, que é um filme francês, que é do extremo cinema francês, que é o termo, assim, pra esses filmes mais de terror bem pesado, assim, que ele começa com uma guria fugindo, que é a Lucy, e vai aparecendo, assim, ela tendo alguns problemas, porque ela enxerga, tipo, um bicho, assim, é uma pessoa, mas é uma pessoa toda queimada, assim, toda errada, como se fosse um cadáver em decomposição, ao mesmo tempo um monstro. E tu não sabe se aquilo ali tá acontecendo, ou se é, tipo, uma ilusão da cabeça dela. Eu até achei, assim, será que ela não é esquizofrênica e tal? Mas aí, o terror psicológico começa. E, enfim, ela vai crescendo, vai aparecendo algumas cenas. Porque, deu pra entender que ela foi, ela ficou num cativeiro ali, ela foi vítima disso, e fugiu. Dá pra entender isso, só que eles não explicam muito até então. E o filme começa a ficar um pouco confuso, assim, porque, do nada, eles cortam pra uma cena que tá uma família tipicamente americana discutindo o cotidiano ali, um casal de filhos, adolescentes, assim, aguriam passando e tal. E o pai vai lá e abre a porta, alguém tocou na campainha, e é a Lucy com uma espingarda ali, uma arma, e dá um tiro, assim, na barriga dele. E aí começa, tipo, a caçar um por um nos quartos. E é muito horrível, assim, porque eu até achei que ela não ia matar o filho. Ela meio que pensa, assim, ai, não, não vou matar, mas ela mata a casinha. Esse tempo aí ficou bem alongado, assim, esse timing, né, do filme, essa cena. E aí ele ficou, assim, muito tenso, assim, muito angustiante. E nisso, depois de ela massacrar a família, ela chama a Ana, que é a amiga de infância dela, que elas cresceram juntas. Depois do que aconteceu com a Lucy, né, ela foi parar num, tipo, um orfanato, um internato. Conheceu a Ana e as duas ficaram juntas. Tipo, amigas inseparáveis, assim. Só que, até então, a gente não entende muito bem o que que tá acontecendo no filme. Por que que a Lucy, do nada, resolveu matar aquela família, assim, sabe, de supetão. E as coisas vão se esclarecendo aos poucos. Na verdade, até a Ana não... Ela tá muito perplexa com o que aconteceu, mas ela compra a ideia de ajudar a Lucy e tenta dar um sumiço no corpo e tal. Mas ela sabe o porquê, porque ela diz, é, são eles, eu vi no jornal e tal. E a gente não sabe o que, realmente, a gente pensa, será que eles que prenderam ela? Mas eles eram uma família normal. Enfim, acontece muita coisa nessa casa, assim, até que a Lucy enxerga aquele bicho, né, aquela coisa. E aí fica claro que a gente pode perceber, assim, que não é um monstro e sim é o psicológico dela. Pelas coisas que ela passou na época, ela ficou com aquele trauma e ela se suicida. Mas na cabeça dela é o bicho que tá matando ela. E a Ana entra em desespero, né, meu Deus, olha o que ela fez tudo e tal, olha o que aconteceu. E agora vai começar os spoilers aqui, então, quem não quiser assistir, até mais. Enfim, aí entra uns caras de preto, assim, com umas armas e diz pra Ana ficar ali, né. Não, agora tu é nosso. Só que aí tu não entende muito bem quem é, se é a polícia, se estão procurando a guria, se estão procurando a família. E tem um detalhe bem curioso, que antes disso acontecer, né, a Ana descobre o cativeiro que a Lucy ficou. E aí ela encontra uma criatura que, meu Deus, deu medo, sabe, deu muito medo. Que era uma mulher, assim, com os cabelos compridos e uma máscara de ferro, assim, que impedia de enxergar, né. E um cinturão, assim, más pelada o resto e toda machucada, assim, como se tivesse feito uma faca, assim. Tivesse lascado toda a pele dela, horrível, assim, horrível. E tem cenas de zarras. Enfim, antes disso acontece. E aí ela tenta ajudar a mulher, mas a mulher tenta se matar e tal, não dá muito certo. Porque as pessoas ficam loucas, né. Eles torturavam tanto que as pessoas enlouqueciam. Enfim. Então, o que que eles acabam fazendo? Prendem a Ana no porão. E vem uma véia muito bizarra. Falar pra ela que ali eles fazem, tipo, um negócio de mártir que eles querem criar. Eles querem ter a experiência do mártir de verdade. Que sofre, sofre e depois entra num outro plano, assim. E consegue enxergar além da morte. Era a ideia deles. Tipo, fazer a pessoa quase morrer. E daí depois, né, saber o que que acontece depois da morte. E eles tinham feito isso várias vezes. Tinha uns quadros bizarros, assim, no corredor. Então, nossa, sabe. Isso já começou a ficar muito perturbador. Porque eu fiquei pensando, vamos botar a guria no cativeiro. A guria só queria ajudar a Lucy. Só isso. Porque, na verdade, ela sempre foi apaixonada pela Lucy. Só que a Lucy não nutria os mesmos sentimentos por ela. Então, ela meio que comprou a ideia, assim, de ser mãe dela. Porque foi o que ela fez, assim. Tipo, uma figura materna pra ela. Elas tinham a mesma idade, mas ela cuidava da Lucy. Ela precisava disso, assim. Então, eles começam a torturar a Ana. E é isso. É horrível, assim, as torturas. Dá pra ver, assim. Ela apanha. Ela, nossa, assim, muitas coisas. Apanha direto. A comida parece uma gororoba, assim. Nossa, horrível. E pensar, assim, de ficar preso lá. Não sei quanto tempo ela ficou presa lá. Um horror. Até que desce uma mulher, assim, e diz. Ai, logo você vai sair daqui. Vai encontrar a aura lá e tal. Vai virar um mártir, talvez. E aí, o cara vai lá. O cara que bate nela. Faz uma cirurgia nela. Aí, eu pensei. Ah, vai botar aquele óculos lá. Vai ver aquela máscara de ferro. Aquele cinturão de ferro. Mas, não. Ele faz uma coisa muito macabra. Que eu nunca pensei. Que eu já assisti num filme, assim. Que nem a gente já tinha visto isso no Hellraiser. Mas, claro, né. Efeitos da época não eram tão bons, assim. Mas, ele tira completamente a pele dela. Do corpo inteiro. Isso a deixa da face, assim. Ela fica completamente sem pele, gente. E dá pra ter noção da dor dela, assim. Dá pra enxergar os tendões. Ai, os vazinhos. É horrível. Horrível. Eu fiquei muito, assim. Não acredito no que eu tô assistindo. E aí, ela finalmente atinge o mártir lá. E aí, vê coisas. Até uma coisa meio psicodélica, assim. Que ela enxerga algumas coisas. E daí, conta pra véia. Ela sobrevive. Isso que é louco. Só que aí, ela fica lá, sabe. Daquele jeito, assim. Sem se mexer, sem nada. Sem morrer. É horrível. É uma agonia só, assim. Um estado muito agonizante. E aí, a véia sabendo daquilo, vem um monte de gente de tudo que é país, que participa dessa organização, que deve ser uma coisa multimilionária, né. E a véia, não contente, assim, de contar pra todo mundo, resolve se matar antes de contar pra todo mundo. E aí, a guria, tipo, passou por tudo aquilo em vão. Então, é um filme, assim, horrível. Que deixa uma agonia muito ruim na pessoa. Mas, ele não é pior que outros filmes, claro. Eu sempre acho que a Serbium é bem pior. Eu ainda preciso assistir um pior que esse. Mas, ele é muito horrível, assim. E se tu para e pensa e se coloca no lugar, é tenso, assim. É bem ruim.